Entre renovações e contratações, Paissandu negocia a rescisão de jogadores. Atletas não corresponderam às expectativas e estão de saída do clube. A diretoria de futebol do Paissandu tem trabalhado para buscar fortalecer o elenco para a sequência da Série B. Contratações têm sido feitas, assim como a renovação de contrato com jogadores que estão sendo destaques. Porém, também tem gente de saída do clube. O volante Wesley Fraga e o meia Christopher estão em negociação para a rescisão de seus contratos. Além da dupla, o meia Biel também pode deixar a Curuzu. A situação dele tem sido analisada pela diretoria bicolor. Christopher já tem um destino traçado após rescindir com o Paissandu. O meia recebeu uma proposta do Udeleiria, da 2ª Divisão de Portugal. Contratado para a Série B, Christopher atuou em apenas quatro partidas, todas saindo do banco de reservas, totalizando 96 minutos em campo. A última partida foi no empate em 1x1 com o Operário PR, na Curuzu, pela 13ª rodada. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que caiu da notícia.